Olá, meus amores, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de biquinho, né, de barradinho. Pra ele eu utilizo a linha Anne, ambas as cores são linha Anne, tá? Tex 295 e trabalho com a agulha correspondente, que é a agulha de número 1,75. E eu tô usando um paninho de amostra. Aí já aproveito, né, e te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrita. Deixa o teu like pra me apoiar. Comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula. Bom, pessoal, vou começar aqui pelo cantinho, como eu sempre começo, tá? Vou fazer o caseado, subo até a lateral da bainha aqui, laço meu fio na agulha e passo aqui por dentro. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto e aqui eu faço um ponto baixo no próprio tecido, tá? Então, eu faço duas correntinhas novamente e faço um ponto baixo alongado aqui no furinho do ponto inicial. Aí, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado no tecido. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço ponto baixo alongado no tecido. O modelo de barradinho de hoje, né, que segue, dá pra chamar de barradinho porque ele é bem pequenininho, é próprio pra fralda mesmo, ou pras laterais dos nossos panos de prato, quando a gente faz aqueles barrados um pouco maiores. O número de caseados é... Então, toda lateral que for fazer esse barrado tem que terminar em uma quantidade que seja par. Lembrando que esse caseado do canto, ele conta tanto pra uma lateral quanto pra outra lateral, tá? Eu vou fazer o caseado em volta de todo o meu paninho, concluindo eu venho mostrar daí o nosso pontinho. Pessoal, caseado concluído, tá? Eu vou vir, eu vou começar a trabalhar no cantinho, como esse é um pontinho que eu vou fazer em todos os caseados, eu vou começar aqui no cantinho com ponto baixo, tá? Eu vou vir aqui, ó. Vou deixar uma ponta do meu fio sobrando, vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui no canto, vou fazer um pontinho assim, então, vou fazer dois pontos baixos dentro do meu caseado, aí, eu venho e faço um ponto baixo sobre o primeiro ponto baixo alongado, vou fazer aqui três correntinhas, aí, eu retorno no ponto baixo aqui e faço um ponto baixo formando um picô, subo novamente com três correntinhas, retorno aqui no ponto baixo, no último que a gente fez, e faço um ponto baixo formando um segundo picô, aí, subo com três correntinhas, retorno aqui, ó, e faço mais um ponto baixo. Deu três picôs, eu venho aqui, ó, no ponto baixo alongado, e faço o ponto baixo pra finalizar o pontinho, tá? Fiz isso, pulo aqui pra dentro do meu caseado, do próximo caseado, e faço dois pontos baixos, aí, eu vou fazer um sobre o ponto baixo alongado aqui, porém, agora, eu vou pular esse pontinho aqui, tá? Eu vou pular esse aqui sem fazer esse pontinho aqui, vou fazer dois pontos baixos aqui dentro do próximo caseado, aí, eu venho sobre o ponto baixo alongado e começo a trabalhar o mesmo pontinho. Eu vou pular sempre um ponto baixo alongado pra que esse pontinho, ele não fica juntinho, bem encostadinho, sabe? Pra que ele possa aparecer. Aí, eu faço as três correntinhas, retorno aqui no meu ponto baixo e faço um ponto baixo, faço três correntinhas de novo, retorno aqui no ponto baixo, e faço um ponto baixo, faço as três correntinhas, retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Venho aqui dentro do ponto baixo alongado e faço um ponto baixo. Aí, venho aqui dentro desse caseado, faço os dois pontos baixos, um pra cada corrente. Novamente, faço um ponto baixo sobre o ponto baixo alongado. E agora, tem um gatinho me incomodando aqui. Faço os dois pontos baixos aqui dentro do próximo caseado. E então, aqui, no próximo ponto baixo alongado, começa a trabalhar o mesmo pontinho, tá? Aí, sigo fazendo assim até o final da lateral. Eu vou seguir fazendo, concluindo, eu venho aqui mostrar pra vocês como tá ficando. Bom, pessoal, aqui com mais motivos, olhem como fica o nosso pontinho. Ele é um pontinho bem delicado, fica bem bonitinho. Dá pra fazer tudo na mesma cor, dá, tá? Não tem problema. E dá pra fazer assim de duas cores, que também fica legal. Então, o pontinho de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau.